Música Pronto, agora os integrantes do Parlamento Jovem já estão familiarizados quanto ao funcionamento da Casa Legislativa e seu regimento interno. Está quase na hora de começarem os trabalhos. Na última semana, uma comissão da Câmara Municipal, encarregada de organizar, instalar e acompanhar os trabalhos do Parlamento Jovem, ministrou um curso que teve como objetivo oferecer os parâmetros necessários para a atuação dos jovens vereadores. A posse será em agosto com a eleição da mesa diretora e as reuniões começarão em seguida. Caramelo é o idealizador do projeto que, segundo ele, só trará benefícios para a cidade. Vereadores, eleitos, conhecer a casa, o funcionamento, o que é um anteprojeto, o que é um projeto de lei. Afinal de contas, eles vão tomar posse em agosto, na volta do nosso recesso, vai ter a votação e a eleição da mesa diretora e vai começar o trabalho deles. Eu tenho certeza que eles vão desenvolver um bom trabalho, vai ser muito bom para eles, para a Câmara e para a cidade, que são jovens que vão estar no futuro, quem sabe vai ser um verdadeiro vereador, um próximo prefeito, um próximo deputado. Um dos principais objetivos do Parlamento Jovem é despertar a consciência da cidadania aliada à responsabilidade com seu meio social e sua comunidade. visa ainda proporcionar situações em que os alunos, representando as figuras dos vereadores, apresentem propostas para solucionar importantes questões da cidade e de grupos sociais. Legenda Adriana Zanotto